Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um programa do canal Umbanda no Peito. Eu, pai Anderson Diogun, dirigente do templo de Umbanda Caboclo Pena Verde e Preto Velho Evoluz das Almas na cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Desde já eu já peço para você se inscrever no canal. Você que não é inscrito ainda, também peço para você demandar aquele like e ativar o sininho para quando a gente for subir algum vídeo você for notificado. E hoje aqui estamos começando mais um quadro novo. Confesso a vocês que eu não sou nenhum ogã, eu não sou nenhum vocalista, porque quem me conhece sabe que eu sou baterista, né? Mas, vamos aí, tocando a minha Umbanda. Sarabá, pai Oxóssi, Sarabá, os caboclos, ok, caboclos. Caboclo Pena Verde e Preto Velho Caboclo 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 Verde e Preto Velho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Legenda por Sônia Ruberti